Música Venha a nós, vossa reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra e como no céu. E com o nosso pedagismo na noite, veja a glória das nossas crianças, assim como o nosso pedagismo na vida é ofendido. Não nos deixe de sair da nossa sessão, mas parte do mal. Amém. Abram a minha vida cheia, graças a senhores e como no céu. Bendito seja o nome dos meus exércitos, bendito a vossa bênção Jesus. Abram a minha vida, amém de Deus, o caio de nós, o caio de vocês. Há glória e o maior da nossa sanção, mas durante a semana. Ato da décima reunião ordinária do primeiro período da primeira sessão desse artigo da Câmara do Suporte do Iaí, realizada no seu acordo com o dia 17 de agosto de 2017, em sua senhora, a aprovou a mão da aposta nº 426 nessa cidade. Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente vereador Salvador Tadeu Martins solicitou ao Sr. Secretário a verificação do voto, sendo constatado a prova do Sr. Vereador Rondelí, que sejam de exemplo. A ver o voto regimental, o Sr. Presidente, no nome de Deus, declarou abertos os trabalhos da sessão. Ato da 9ª União ordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa, realizada no dia 10 de agosto de 2017, foi aprovada sem ressalvas. O Sr. Secretário deu conhecimento das seguintes propriedades. Este pedido é o Físico Números 016-027-2017 ao Sr. Prefeito, solicitando o governo do voto, que cruza a Bíblia Meloni, Pereira e a Bíblia, o programa de resposta aos ofícios enviados pela Câmara Municipal, a Prefeitura e o Ministro de Acesso, respectivamente. Recebidos, uma vez os equipados de verbos do Fundo Nacional e do Movimento da Educação, para a Prefeitura Municipal de Papiraíba. No mês de março de 2017, o valor de R$ 5.055,38. Balancete no mês de maio de 2016, e o ofício 022-2017, do Palmeiras do Prefeito, justificando sua ausência na reunião de 17 de abril de 2017, conforme o convite feito pelo ofício número 03-2017. No dia da hora do dia, o Sr. Presidente deu a palavra a Sra. Maria Aparecida Manso, que pediu uma ajuda aos senhores vereadores no sentido de combate em preços de engenharia pessoal para o seu fim de início do ponto a preço. Após a participação dos senhores vereadores, ficou combinado de quatro pontos da lista e dividido o valor entre eles. O Sr. Presidente, o governo dos Santos, convida em conta com a conselhia da Câmara Municipal para o curso do Sino Brasil, que acontecerá de 23 a 25 de maio de 2017, e solicita o número das instalações da plena para auxiliar a realização do leito, que foi atendida pelo Sr. Presidente. O Sr. virá a proposta do ano do Sousa, usando a palavra ao atendido do convite do ofício, a SEMI, solicitando a Código do Mar, da Câmara Municipal para o Leite, ao número 302 da Câmara Municipal, pois oferece riscos devido ao seu direito. O Sr. vereador, Felipe Júlio de Marais Boas, com toda a palavra para comentar, quanto a conselha em nossa cidade, uma vez que foi negado a ele, que é o Sr. vereador, do Sousa da Câmara Municipal, do Marco Municipal, o prédio de mesas e cadeiras para realização do governo público em benefício à população deste município. Comentou-lhe o Sousa do Alvaro de Santa Câmara, quando a convidata com a sua presidência, se dispôs a conversar pessoalmente com a sua presidência do assunto. Nada mais a ver nos atuar, Sr. Presidente, o Senhor de Deus e o Senhor da Amazônia, agradecendo a presidência de todos, convocando o senhor vereador para uma nova reunião ordinária da Câmara Municipal da Piraíba. Às 18h, dia 24 de abril de 2017, no Oficial Municipal de Antônio do Leite Municipal. O meu vereador, o senhor civilizado secretário na União do Presidente A, será assinado após a aprovação. A Câmara Municipal de Antônio do Leite Municipal A Câmara Municipal de Antônio do Leite Municipal de Antônio do Leite Municipal de Antônio do Leite Municipal. A Câmara Municipal de Antônio do Leite 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 Municipal de Amém. 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 Analisando os termos que presentam o projeto de lei, verifico que o mesmo se encontra em consonância com a Lei Federal nº 12.009-09, a qual regulamenta no âmbito nacional o serviço de transporte de passageiros e entrega de mercadorias sobre ele de duas rodas. Amém. Além disso, o projeto de lei em análise respeita os aspectos formais e não perde qualquer legislação em vigor do município da Piraí. Amém. 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 pra nós ganhar e ficar sentado aqui, só recebendo um dia. Nossa função é... Aquele bíblio que ficava no azeite é meia pra vocês verem. Qual é a nossa função? Fiscalizar. Fiscalizar. Você, mulher? Você... O problema é ser que você é muito contraditório, mulher. Você é muito contraditório. Você fala de ofício de um... Você! Você fala de tudo que eu peço pra ele, se eu falo que sim, eu peço pra ele. Se eu falo que não, eu aceito também. Eu vou te perguntar a pergunta. Você sabe quem que é o eletricista de Tecrãe? Não. Você tem noção quem que é? Eu sei, eu toque. Então você olha no focado de transparência, vê se é o Taz que é o eletricista de Tecrãe. Já mudou. Já mudou, já. Mas é, viva lá esse comentário aí que eu... O que é o que é a galera? É que postou o que a outra fulana, a outra pessoa, né? Não, eu postei. Eu postei? Eu não. Não sei o que é. Você vai no postado de transparência pra todo mundo ver quem que é eletricista de Tecrãe. Se você quiser ver a prova, a gente vai... Eu não vou falar o nome, não. Porque não merece que ele vier, porque eu... Eu só achei que... Isso é desvio de função. Isso não pode. É. Uma coisa que vocês têm aqui é as coisas. Você não tem que só fazer ofício e falar nas costas, e quando eles gostam da internet, não. Vocês têm que ir lá e conversar com nada. Mas não vai fazer o... Eu, Felipe, não. Não vai fazer o... Não vai fazer o... O portal vai no internet. Não vai fazer. Pura, você é tão contrato. Você é contrato. Você é contrato. Você fala o respeito dos ofícios que tem que conversar. Se for puxar ali, a maioria das vezes o ofício é seu, cara. Isso, meu. Um ofício para ser livre. Um ofício para ser livre. Um ofício para ser livre. Pensa o primeiro, um ofício para ser livre. Eu tirei do cheiro do que? Você fez ofício para ter um ofício para ter um ofício. Você fez um ofício para ter um ofício para ter um ofício aqui no Encão? Você fez um ofício para ter um ofício aqui no Encão? Não fez? Não, senhor. Não fez, não? Não, senhor. Mas então, qualquer hora que você chegar lá e conversar, vai fazer profundo. Deixa eu não chegar lá para você ver. É para que nem nada tem de nós. Daí é uma cadeia de ofício que eu vou fazer. O que você vai ver? O senhor Drano, o que Paulinho colocou aí no banco é que... Ué? Tem um ex-pouso lá, João, vai numa praça que é um outro lugar lá? Ou a gente estava falando? É... Mas o Paulinho tinha esse banco no banco. Só para te fazer. Não é que não vai lá fazer. Tem um banco. Não, não sei quem que eles faz o banco, sabe? Não, não. Não é nem por isso não, mas vamos pegar lá e pegar o banco. Hoje, não sei que ele faz o banco. Avisão, a gente nem sabe. O que você tem com o prefeito? Não lembro. Vocês conversam com o funcionário e aí já falam que é o prefeito. Rapaz, que diálogo que você tem com o prefeito se ele não vem na Câmara no dia em que foi chamado? Qual o diálogo? Está aqui, está aqui. Eu vou... Senhor Presidente, eu tenho umas questões que você fala que a resposta do balanço de setor já me deu. Você conversou com ele, o balanço está pronto. Provavelmente na próxima reunião ele deve mandar. Se está pronto, deve ir todos os balancetes. Ponto. Não. Estou conversando com o senhor presente. Estou conversando com o senhor presente, na sua vez você fala. Espera um pouquinho. Ele falou para você que falta só assinar... Só o contador assinar. Isso. Pronto. Provavelmente semana que vem deve estar pronto. Mas é só aquele número que você vai mandar. É que eu tenho um número aproximado da semana que vem, não semana da manhã. Nem tem presente. Senão esse pato lá, mas é um nome. Então assim, eu creio que ele deve mandar, só ele com ele. Aquele número aí. Não, tem o contador, tem o prefeito, mas o contador responsável, não mora em mim não. Eu que assino, eu moro assim. Ele que assina, ele vai ali e vai assinar. E ele, pronto. Ele vai mandar. Ele vai mandar. Ele vai mandar. Ele vai mandar. Não tem o contador, é um ano. Não tem o contador. O trabalho é com o seu mandado, querido. O trabalho é com o seu mandado. Esquece um ano. Não tem o seu mandado. Você deve levar esse o seu mandado. Você lembra dele o tempo inteiro. Você sempre bate uma mesma prévia. Você tá quatro meses, é a mesma coisa. Você lembra dele o tempo inteiro. Como é que você quer que... O que vai? Está mandando tirar foto. Está mandando tirar foto. Está mandando tirar foto. Pronto. Então provavelmente semana que vem está pronto. Pronto. É o que precisa. Não é? Aí eu acho que o cara achava ruim eu cobrar uma coisa que já era fatal lá, que é direito do vereador. Mas eu não estou te entendendo. Então você está trabalhando com outro povo aí. Por que você está cobrando uma coisa que é direito? Se é 30 dias, com 15 dias para mandar, eu não posso cobrar? Você pode chamar de uma coisa só, menino? Eu não vou discutir com você não. Eu falei que não vou discutir com você que não vale a pena. Então vamos lá. A minha outra questão, Sr. Presidente, é porque na última reunião o prefeito não foi lá no campo a respeito de uma reunião que a gente fez na Cachoeira para isso. Queria saber se a gente vai estar chamando ele de novo, porque ele tem que fazer esclarecimento ou vai morrer o assunto? Não, acho que o assunto tem que continuar. Agora, será que a Bim falou na resposta é a seguinte, a Cachoeira Nossa? Não. Mas tem lá Cachoeira... É... 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 Então nós não temos turismo, não é assim. Ela não está... Sim, nós não temos turismo, mas a gente tem algumas questões, a gente tem... Eu vou adiantei. Eu tenho uma questão para perguntar aí. No mandato passado, o Zé Farnay deixou 80 mil em caixa e se recomendou-se... Não, se recomendou-se que usasse lá. Por que não usar? Não tem um porquê. Não tem um porquê. Ah, tive que pagar funcionário. Não sei, teve um porquê. Entendeu? É isso, a gente tem que ter. É a questão do diálogo com o Rui está falando, que não existe. Por que que ele não pode ir lá? Falar para a gente. Por que que o senhor também não pode ir lá no prefeito e não conversar com ele? Por quê? Eu trabalho no Legislativo, na Câmara. Prefeitura é o Executivo do Prefeito. Não, a Prefeitura é... Tá em aberto para o Executivo conversar com qualquer vereador que quiser ir lá. Agora, se o prefeito for lá na Câmara, lá, sem um ofício igual a você que fizer aí, eu estou pedindo para ele retirar. Pode ser o presidente que chegar aqui e o vereador achar que ele não deve ficar aqui. Eu estou entendendo que você é advogado-prefeito, porque do jeito que você é defende, nem advogado acho que defende desse jeito. Mais ou menos isso. Isso. Eu estou entendendo assim, que você é advogado-prefeito. Então, você acha que não tem condição de estar chamando o prefeito de novo mais uma vez? Não, chamando é pode deixar não. Não, mas... Eu acho que na Câmara não tem uma coisa. Mas por que ele não vai lá? Porque o caminho... Porque ele está... ...aqui está em aberto para chegar nas ruas, se que você é posto e vai enviar para prova. Agora... O cidadão do Rio não tem esse lado. O que não tem? Nossa reunião é uma das respostas. Só disparada. Só? Eu acho que vai fazer uma pesa, disse. Não tem. Não tem. A gente vai se dar. A gente vai se dar. O que ele falou que não quis que ele mandou? O que ele falou? O que ele falou que ele mandou? O que ele mandou? Daí manda o projeto de Bracaceteira, vai? Daí manda o projeto de Braceteira, vai? Daí manda o projeto de Braceteira, vai? Agora o senhor da manhã já pintou do jeito que ele tem que ir lá para responder. Mas eu não podia ir lá apresentar o projeto para nós não, Murilo. Por que ele não pode apresentar o projeto para nós? Por que ele está lá? Qual a dificuldade? Qual a dificuldade? Qual a dificuldade dele lá explicado? Ó gente, ó, a gente está elaborando esse projeto aqui. É assim, certo? A empresa tal está contratada. Não é, é só esclarecer. Tem que esclarecer. Tem que esclarecer. É esclarecer o negócio. Agora, só aquele dentro da hora que vai faltar dinheiro. Não é só o que vai faltar dinheiro. Mas é isso, cara. É isso que a gente vai falar. É isso que a gente vai falar. Tem que ser levante, né? Mas ele vai dizer que o autorismo entra agora. Tem três vezes a segunda feitura. Ele, infelizmente, não vai poder explicar muita coisa. Ele não está por dentro de muita coisa, eu acho, ainda. Não, mas eu falo, presidente, eu falo a questão é que ele não tem o porquê de ele não ir prestar conhecimento para nós. A minha questão é essa. A minha questão é que ele vai pedir um ofício, não vou perder, mas direto para a empresa da internet, hoje eu estava lá. Eu estava levando a estonha, junto com a Rádio Ciclis, eu estava levando a estonha, junto com a Rádio Ciclis, eu estava levando a estonha, eu estava levando a estonha, eu estava levando a estonha. Aí vai direto para a empresa. Sim, a fibra. Daquele projeto, que nós estamos lá, aí se possível atender o estado. Pois é, que talvez a gente aqui já, a gente aqui, né, a gente vai perder isso só, então tem que ter uma coisa, né. Aí a gente vai colocar o aparelho lá, nem no torre. E a gente vai ter uma data, essa nota, a nota. Mas você já estava tendo a ser, né. E a NET, vai estar junto com a NET, a NET e essa tem um ano. Dois transmissoras, o que é que é que é. E de lá também essa, se dá a NET, você tem que ter. A TEN, pode ter. A TEN, pode ter. É, pode ter. Vou colocar o DAT. Vou colocar o DAT. A TEN, pode ter. A TEN, pode ter. É que é muito bom, doutor, meu amigo. É. É, faz uma parceria? Não, não, não. É que igual ao DAT. Obrigado. Sr. Presidente, eu queria pedir vista também ao projeto dele dos mototaxistas. Foi uma avaliação melhor, sabe? Estudando melhor o projeto. Projeto 012. Os mototaxistas pegam na minha mão. Aí você vai para a companhia? Vou estudar o projeto. Mas precisa ser mais bem discutido. Se envolve muito mais coisas. É meu direito. Esse é meu direito. Não, eu não tenho 15 dias. Eu quero o tempo máximo. Qual é o tempo máximo que eu posso, Jonathan? Olha, eu não sei parar de cabeça. Vamos ver se eu posso. Eu acho que é 15 dias. O mínimo. 15 dias o mínimo. 15 dias o mínimo. O presidente aqui manda também. Se ele não precisava nem, eu também. Um emendo. Essa coisa para as comissões. Depois vai emendo para apresentar. Ele já foi a comissão para você aqui apresentar. Se não dá melhor. Eu estou no mesmo direito que você pediu vista do projeto e não prestou nenhum esclarecimento do que você acha do projeto. Eu pensei que você escreveu isso aí. Eu procurei informar se eu podia apresentar o início. Quando você pede vista, você tem que não parecer do que você acha do projeto. Eu perguntei para o advogado. Eu não vi. Eu não vi o seu parecer. Eu não recebi o seu parecer. Eu só estou falando isso. Eu não pedi para ele se inscrever. Eu vou ler o projeto, vou analisar o projeto e vou dar meu parecer o que eu acho. Só o que eu acho. Aí ele falou que é advogado também. Não, eu não sou advogado. Eu não falo... Fica impedido, né? Nem um pouco. Essa mulher é advogada. Inclusive, inclusive de entender tanto tempo. Conversando também. Não precisa ser só espírito não. Eu não falei, conversando. Eu não pedi para o Bono escrever porque eu não achei necessário. Você concordou. Você concordou com tudo que estava lá. Você votou para o avô? Pegou o doutor Antônio e o Urbano se eu não conversei com eles antes. Eu não conversei só com eles, não. Ele pediu o vice em plenário, Muriel. Ele pediu o vice em plenário. Você tem que dar um esclarecimento. Não, não existe essa conversação aí, não. Se eu tiver que concordar, você não precisa me descrever nada, não. Posso de aparecer? Inclusive, de entendido, não tem nada. Não tem nada. É o assunto. Como é que é? Não é o assunto. Porque você fala o que quer e eu não posso falar? Você fala o que quer e eu não posso falar? Você fala o que quer e eu não posso falar? Ah, o assunto é demais. Que parte é você, rapaz. De parte é você, rapaz. Trabalha para o povo, rapaz. Não olhe só no sambique, não. Trabalha para o povo. Olha só para você, você não olha só para você. Você trabalha só para você. Escuta o que o povo está fazendo, escuta os seus eleitores, a necessidade dele, escuta, escuta eles, pelo amor de Deus, não vai sair com nada nessa câmera não, como sempre. Fala que eu entendi, nem formado é, nem formado eu sou, pra te adiantar, tá? Nem formado eu sou, só que eu tenho curiosidade de procurar saber. Fala que eu entendi. Fala que eu entendi. Fala que eu entendi. Então, eu localizei aqui o artigo 148, são 15 dias o prazo, o máximo do prazo. Então, eu vou falar que não, é não. O advogado vai explicar também a outra emenda que ficou faltando, a emenda é outra lei. Ele explicou do táxi, agora ele vai explicar da parceria comunitária, rural, aquela que foi lá, que teve as emendas, que não teve, explicar como ficou e como era pra ter ficado. Deixa eu falar, você não acha que é essa? Não, eu preciso... Porque você fez uma emenda, você queria tirar, na sua emenda estava mais cobrando mais do que ele cobraria mais. Aí, 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 aí. Mas é por isso que é um problema. O senhor também... O senhor também não entendeu a emenda. Essa é a questão. Porque eu, o povo, estou me questionando, porque não estão entendendo a emenda. Aí, ele ficou antes de explicar. E já foi aprovado aquele dia, lá, foi aprovado. Ele ficou de explicar. Deixa eu te falar, você não sabe a emenda que você apresentou, não? Quem reivisa o projeto foi você, e eu sei que o que eu fiz no projeto é a moto táxi. É, senhor presidente, deixa eu só fazer uma ressalva aqui no que eu falei no prato de vistas. É, eu vou ler aqui o artigo 68 do nosso regimento interno. O vereador pode solicitar vista de projeto, que deverá ser concedida até o momento de você anunciar a votação do projeto. Então, o que isso quer dizer? Até o momento da votação, ele pode ter vista. Depois, vai começar a votação, não pode ter vista. Antes da votação, pelo imposto de vistas. Isso. Aí, eu vou conseguir, não. E, o presidente fixa o prazo, sendo o prazo, no máximo, de até 15 dias. Então, essa é a nossa regra. É, o vereador também de vistas. Então, o presidente de Salvador, ele fixa um prazo de até 15 dias. Aí, cabe o presidente fixar esse prazo. É, pode ser 10 dias. Isso, só vou deixar claro aqui, porque como é uma coisa que não acontece muito, né? Já fica todo mundo ciente, e para as próximas, né? Sempre até a votação. Começou a votação, não pode mais. Na votação daqueles projetos passados, naquele dia, eu queria pedir vista de um projeto antes de ser votado. Foi negado. A respeito da... Foi negado. Você nega aquele ponto que foi quando você deu? Foi... O presidente foi em votação dos vereadores. Você perdeu a votação dos vereadores. Não sei. O presidente que tu cita. Pode ser negado a vista? Na verdade, a gente vem para a questão interpretativa. Sabe? Você pode ser negado. O nosso presidente inteiro fala que cabe ao presidente fixar o prazo. O nosso presidente inteiro fala só isso. Mas ele pode me negar a vista ao meu projeto? Aí é uma questão interpretativa. Pode que já eu já vi acontecer. É o presidente, né? Então, qualquer dúvida, gente, o que a gente pode fazer sempre? Me peça de aparecer, que eu faço por escrito, né? É o que eu estou falando para você, igual você falou para mim. Mas eu tive a tia H lá com as oemenas para tirar, eu já cheguei a própria oemena. Mas eu tenho prazo, mas eu tenho prazo, eu tenho um regulamento, eu tenho prazo. Não, mas eu estou dentro do meu direito. Você tem o prazo, mas tem o limite também. Sim, mas nunca foi no limite. Quando eu passei, você acha que eu passei no limite, foi me negado. Então, pronto, igual eu estou te falando, eu sei o que você lê, mas às vezes as leis são muito interpretativas. O presidente é quem é que é agora. Eu preciso saber quem é o presidente. Uai, eu preciso saber quem é o presidente, mas o senhor fica de ponto de vista desse jeito, Salvador. Ah, eu estou te falando, doutor. Isso foi liberado, isso foi liberado, mas você liberou esse entrenado lá dentro da nossa Câmara, que era para ele explicar. Só que como ele não estava preparado para aquela, ficou para a próxima. Ele não veio na próxima, não estava com azeite, ficou de explicar a aula hoje. Eu acho que você não despeita para ser na próxima, certo? Não é problema não, cara. Não é para mim, porque eu entendi. Eu estou com mais problema, entendeu? A vez você acha que quando tem pressão, tem pressão. Eu estou com problema de escola aqui, o rabais está ali, certo? Eu sei. Os pães definiam datulha, não? O aluno perdeu o golpe. O aluno é em cima de mim. O aluno perdeu o golpe. A pressão vem em cima de mim. E o quê? Tem que correr nisso? Não, não é. Não, não é. Porque ele não chegou para a gente lá também, que teve aluno que perdeu o golpe. Ele não chegou para a gente também. A gente já passou, já não voltou. Já estava para a resumida. O que você fez? Não, agora eu quero desunirão. A morte. Não, mas eu quero desunirão. Desunirão. Vocês estão com medo de quê? Vocês estão com medo de quê? Se o projeto que vocês aprovou foi bom, vocês chukaram o mesmo. Não, não é medo dos outros, não. Não é medo dos outros, não. Não é medo dos outros, não. Ninguém é bicho. Não, não. Não é medo dos outros, não. Ninguém é bicho pra ter medo dos outros. O medo é alguma coisa que vocês votaram ali que vocês sabem votar errado. Você votou, o senhor vai entender. Filipe. 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 Eu troquei um negócio do táxi e eu troquei pra ir ali. Troquei pra ir embora ali. Eu tô explicando pro senhor. Seu Maduro. Seu Maduro, eu tô explicando pro senhor que você não entendeu o projeto. Você tá falando que eu queria fixar 50%. O projeto que eu fiz, até 50%. Nunca volta pra passar 50%. Pra baixo, qualquer valor. Nunca passar de 50%. E hoje eu tô explicando, todo mundo vai entender. Como foi do táxi, muita gente não tinha entendido. Quando ele explicou, abriu a cabeça de todo mundo. Quem ia concorrer numa licitação, não vai mais. Porque quem vai fazer todas aquelas regras pra ficar um ano com a licitação? Quem que vai? Pra cumprir todas aquelas regras, sendo que daqui um ano você perde a licitação. É outra turma que entra pra disputar. Eu tô falando o seguinte. É só pra explicar pro povo. Pôr. 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 O que eu passei por baixo aqui até foi com o vizinho, olha aqui, ó. Aconteceu a CPS e a conta quebrou, era aí chucando os meninos. Se não fosse um enferjeiro que chegou lá, você foi chocado. Entendeu? E o pessoal não quer que passe por ali. E o prefeito disse que é lei, que foi medido por ali. E que a vida inteira foi por cima, agora tem que ser por ali. Aí, então, eu chego numa casa, eu não me reclamo. Então, a questão é o que que é que é o problema. Aí, eu falei mesmo, vou chamar o assunto que tá todo mundo no prefeito, pelo Paulino. Não, porque o que chegou pra mim é o que eu te falo, né? A gente não sabe direito, entendeu? A gente não sabe direito, o que chegou pra mim foi isso. Foi uma denúncia feita em Itapiraí que não dá pelo pagamento ao transporte aqui. Não sei a questão, não sei. Por isso que eu tô te perguntando. Eu queria esse negócio de falar pra vocês sobre o pagamento. Até os funcionários sempre digam que o pagamento... Teve aquele avatação, a prova aqui do aumento. Aí, o pessoal... Um não aumentou. Apareceu que foi um desconto aí na conta. Não sei se eu te... Ah, o faraó me descontou aí. Aí, esperando alguém descontou, foi 35. Sindicato? Certo. Sindicato descontou. Aí, como é que eu vou explicar pra eles? Eles esperando o aumento, aparecem a despesa. Eu, infelizmente, acho que... Eu quero deixar o procedimento seguinte. Quando eu faço o projeto e foi aprovado, no mínimo dois dias, eu vou até Itapiraí. Assim, se muito bom, vou me entregar pro prefeito. Porque depois eles têm que cobrar, né? Eles falavam... Por isso que o aumento não foi ainda aqui, senão... São dois dias. Dois... No mínimo dois, três dias. Eu vou lá e... E eles conhecem... E eles conhecem... Eles conhecem o dinheiro pra mim e o pagamento. Só de... Não... Não estão pagando o aumento ainda, não? Não, é... Pessoal me declara. O aumento não foi pra todo mundo. Depois temos que não sofrer. Só tem que esperar o aumento. Aún Into Salário não foi. Em nome de Deus. O aumento é o que? No mínimo dois. Então, em nome de Deus...